Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 6 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 11 a 18. Eu vi o Senhor. Estamos na semana que segue a Páscoa e é chamada oitava de Páscoa. Por oito dias é sempre Páscoa, porque liturgicamente o dia de Páscoa dura oito dias. Assim, a Igreja nos ajuda a saborear com mais consciência a imensa alegria da Páscoa. Hoje vivemos isso através do testemunho de Maria Madalena, grande e apaixonada discípula de Jesus, que logo se torna missionária. Apóstola dos apóstolos, como a chama São Tomás de Aquino. Pela sua pessoal experiência com Jesus. Se a boca fala do que o coração está cheio, então não será difícil evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um a cabeceira e outros pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste, E eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Raboni, Que quer dizer, Mestre. Jesus disse, Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, Mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor, E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditaremos sobre este belíssimo evangelho de hoje, Ajudados pelo nosso Papa, São João Paulo II. Assim ele diz, A sequência pascal retoma e relança o anúncio de esperança que ecoou na solene vigília pascal. O Senhor da vida estava morto, Mas agora vivo triunfa. Cristo triunfa sobre o mal e sobre a morte. Eis o brado de júbilo que rompe nestes dias no coração da igreja. Vitorioso sobre a morte, Jesus oferece a vida que jamais perece a quantos o acolhem e creem nele. Por conseguinte, a sua morte e a sua ressurreição constituem o fundamento da fé da igreja. As narrações evangélicas referem por vezes com riqueza de pormenores os encontros do ressuscitado com as mulheres que foram ao sepulcro e em seguida com os apóstolos. Sendo testemunhas oculares, serão precisamente eles que proclamam primeiro o evangelho da sua morte e ressurreição. Depois de Pentecostes, sem receio, afirmarão que em Jesus de Nazaré cumpriram-se as escrituras relativas ao Messias prometido. A igreja depositária deste mistério universal de salvação transmite-o de geração em geração aos homens e mulheres de todos os tempos e lugares. Também na nossa época é necessário que graças aos compromissos dos fiéis reçoe com vigor o anúncio de Cristo morto que pela força do seu Espírito agora está vivo e triunfa. Para que os cristãos possam cumprir plenamente este mandamento que lhes foi confiado, é indispensável que se encontrem pessoalmente com o crucificado e ressuscitado e se deixem transformar pelo poder do seu amor. O evangelista João conta, por exemplo, o encontro comovedor do ressuscitado com Maria Madalena que, tendo ido de manhã cedo, encontra o sepulcro aberto e vazio. Receia que o corpo do Senhor tenha sido roubado e por isso chora desconsolada. Mas, de repente, aparece alguém que ela pensa ser o guardião do jardim, mas ele a chama pelo seu nome, Maria. Então, ela o reconhece como seu mestre Rabuni e, vencendo imediatamente o desconforto e a desorientação, apressa-se a levar com entusiasmo este anúncio aos onze. Vi o Senhor Cristo, minha esperança ressuscitou. Com estas palavras, a sequência realça um aspecto do mistério pascal que a humanidade de hoje tem necessidade de compreender mais profundamente. Marcados por ameaças dominantes de violência e de morte, os homens estão em busca de alguém que lhes dê serenidade e segurança. Mas, onde se pode encontrar paz se não em Cristo, o inocente, que reconcilia os pecadores com o Pai? No Calvário, a misericórdia divina manifestou o seu rosto de amor e de perdão por todos. No Cenáculo, depois da sua ressurreição, Jesus confiou aos apóstolos a tarefa de serem ministros desta misericórdia, fonte de reconciliação entre os homens. Santa Faustina Kovasca, na sua humildade, foi escolhida para anunciar esta mensagem de luz particularmente adequada para o mundo de hoje. É uma mensagem de esperança que convida a abandonar-se nas mãos do Senhor. Jesus, confio em ti. Gostava de repetir a santa. Maria, mulher de esperança e mãe de misericórdia, nos abotenha a graça de encontrarmos pessoalmente o seu Filho morto e ressuscitado. Faça com que sejamos artífices incansáveis da sua misericórdia e da sua paz. Com estas palavras, se conclui a reflexão do nosso Papa, São João Paulo II, que nos ajuda a entrar na profundidade deste trecho que agora vamos ler juntos, de novo. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, uma cabeceira e outros pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste Tu que o levaste, diz-me onde o colocaste, e eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer, Mestre. Jesus disse, Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, e ouvi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Podemos nesse momento sublinhar e anotar as frases que mais tocam o nosso coração. Amém. 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 Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito que anorteie o nosso dia. Amém. 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 resiste à ressurreição. Paz e alegria a todos. 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 Se eu não tivesse chorado a vitória daquela família que voltou a se amar. Mas eu vi, eu vi o Senhor, eu vi Jesus curando o seu povo. Mas eu vi, eu vi, eu vi o Senhor, eu vi Jesus aqui. Se eu não tivesse ouvido um sacerdote tão cheio do poder de Deus. Se eu não tivesse visto o milagre da cura daquela mulher que voltou a viver. Mas eu vi, eu vi o Senhor, eu vi Jesus curando o seu povo. Mas eu vi, eu vi o Senhor, eu vi Jesus aqui. Por isso eu creio, eu vi, 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 eu vi. Eu vi, eu vi o Senhor, eu vi, 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 eu vi Jesus aqui. E aí 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 Eu vi, eu vi o Senhor Eu vi Jesus curando o seu pôr Mas eu, eu vi, eu vi o Senhor Eu vi Jesus aqui Eu vi, eu vi o Senhor Eu vi, eu vi, eu vi o Senhor O que é isso?